A estrada principal que dá acesso aos povoados Correios e São José, na zona rural de Balsas, foi totalmente recuperada. O serviço foi executado pela Secretaria de Infraestrutura de Balsas. Aproveitando essa visita ao povoado Correios, para inaugurar a estrada do povoado Correios. Uma estrada que era de difícil circulação de veículos, trazendo dificuldades para acesso ao povoado Correios. Fizemos uma obra de qualidade, a população está muito satisfeita, alegre e fizemos a inauguração aqui dessa estrada no povoado Correios. Uma estrada que vai beneficiar povoado Correios e a comunidade São José. Então a gente fica muito feliz que a obra saiu de extrema qualidade. A melhoria das estradas da região trouxe alegria para os moradores da localidade, que falaram da importância de se ter uma estrada boa, podendo assim ir e vir com mais agilidade e conforto. A vontade da gente aqui era ter uma estrada, para ter acesso às coisas, ter acesso para todo mundo, tanto para o povo grande como pequeno. Então foi uma benção o Eric e outros órgãos se unirem para fazer essa estrada. E desenvolveu, todo mundo fica satisfeito, você vem com o seu carrinho de passeio aqui, passear, viu? Você fica satisfeito. Eu tenho meu carro ali, é um tratorzinho agrícola, eu já desatolei muito carro aqui na época, sabe? Meia-noite o pessoal me chamava, rapaz, chama o irmão Jômei ali para desatolar meu carro, meu carro é traçado e eu puxava os carros. Então, para mim, para nós aqui que mora aqui, que somos duas comunidades, foi um prazer, né, rapaz? É uma alegria estar desse jeito com a estrada boa, né? A Câmara Municipal de Balsas sempre vinha cobrando a melhoria das estradas dos dois povoados. A Prefeitura atendeu a solicitação dos vereadores e, com isso, o trabalho foi executado. Essa é a nossa missão, nossa dedicação, nossa cobrança para que ações importantes aconteçam no município de Balsas. E hoje a gente fica feliz de uma das nossas indicações no povoado Correio, São José e toda a região desses povoados é contarem hoje com uma estrada de qualidade, né? São estradas que realmente não deixam a desejar de forma alguma. E o principal, essas estradas em locais que não tinham acesso para essas regiões, hoje melhoraram muito. Tem pessoas que estavam em isolamento e hoje acabaram saindo do isolamento. Cumprindo-se a promessa de campanha que foi a questão das estradas. Essas estradas não foram recuperadas, elas foram realmente feitas como nunca tinha sido feita. Eu tenho que frisar aqui, Diego, que estamos aqui nessa região, tem localidade que nos 102 anos de Balsas nunca tinha passado uma máquina. E a Prefeitura agora passou a máquina fazendo estrada e muito bem feita. Foram mais de 180 quilômetros de estradas recuperadas, com empissarramento e nivelamento. Serviço de qualidade que irá proporcionar a melhor traficabilidade para o povo da região. Falando em deslocamento, a gente também tem a felicidade de ter visto essa belíssima estrada inaugurada hoje. Solicitação aqui de vereadores e todos os vereadores apoiando sempre as ações. Um legislativo unido e aqui tem muitos vereadores hoje apoiando essas ações. E claro, sendo executado pelo nosso prefeito, doutor Eric, né? Que está trazendo qualidade de vida para a cidade e para o sertão. Presentes no ato de inauguração da estrada, os vereadores de Balsas parabenizaram o trabalho que foi executado. Acompanhando aqui esse momento especial para toda essa comunidade, essa região aqui, Correios, São José, recebendo uma recuperação da estrada vicinal, de uma recuperação espetacular, mais de 180 quilômetros de estradas vicinais recuperadas. Toda a rota do transporte escolar da região passou pelo processo de melhoramento, podendo oferecer mais conforto para os alunos ao irem para as escolas quando as aulas presenciais retornarem. Aqui ficou realmente um serviço de primeira, então só parabenizar a toda a equipe de infraestrutura, o prefeito Eric e todos os vereadores que estão sempre em busca de dias melhores para a população de Balsas e região. A estrada maravilhosa foi uma estrada aqui tipo um asfalto. O prefeito, com toda a comissão, está de parabéns. E como povoado também, então os parabéns. Dia de inauguração dessa estrada aqui, quero parabenizar o nosso prefeito Eric e também o nosso secretário Jorge pelo excelente trabalho dessa recuperação dessa estrada aqui também, que foi levada até o povoado de Inipapo, pela primeira vez chegando máquina no município de Balsas até aquela comunidade. Obrigado. Obrigado.